É incrível, ouvi atualmente por esses dias, aumento do supremo, de repente agora, aumento das forças armadas merecidas, não porque eu puxo e saco, são merecidas mesmo, e dos velhinhos do NSS, alguém fala alguma coisa, ou não interessa, velhinho se joga fora, porque quem ganha um salário, um salário e meio, como é que sobrevive, como sobrevive, e ainda os caras reclamam, ganham 15, 20, 30 mil, Pelo amor de Deus, é descartável o Brasil dessa forma, continua...